pra cantar é meu grande desafio hoje, por exemplo, eu vejo muitas videoaulas transpondo todas as músicas pra dó e a pessoa não tá nem aí pra que tom que isso vai ficar porque às vezes pra mulher vai ficar muito agudo muito grave e pro homem a mesma coisa entendeu? Então assim por exemplo, eu se eu fosse me classificar na textura de voz, eu seria, sei lá a mulher é soprano, contral, barítono eu seria um barítono eu não tenho extensão de um tenor nem de baixo, eu sou um barítono e eu acredito que a maioria dos homens são barítono, então quando eu penso numa música, eu vou ensinar ela num tom de barítono mas eu vejo muita gente ensinando música ou pra baixo ou pra tenor, entendeu? não é errado, mas assim a pessoa já não toca nem instrumento provavelmente ela não tem técnica vocal também aí você tá prejudicando ela você tá ajudando ela no instrumento e prejudicando ela no canto é compreensão, é verdade eu vejo assim tipo, pras primeiras músicas talvez seja interessante mas assim só pras primeiras músicas depois você tem que adequar mas aí cai naquela coisa do cara ter que aprender teoria musical e ninguém ninguém não mas tipo assim vamos pegar 80% das pessoas que tocam não tão dispostas a estudar teoria musical pra fazer esse tipo não esse tipo de de coisa mas é uma coisa que você tocou interessante aí tipo eu nunca fui cantor sempre fui instrumentista sempre foi todas as minhas aulas eu sou desafinado pra caramba mas eu só quero demonstrar pra pessoa como é que faz a parada entendeu? mas tipo agora eu tô estudando canto tô estudando e uma das grandes dificuldades que eu sempre tive em estudar canto que eu já tentei estudar outras vezes não tive disciplina mas basicamente é o fato de ser um barítono e tudo nessa terra é feito pra tenor então cara se você não pega aí o Tiago York da vida o resto é só mudança de tom o que complica o aprendizado né? é sabe por que é feito pra tenor? porque tenor ele chama mais atenção eu acho que as pessoas ficam mais impactadas com notas agudas quando a pessoa escuta aquele Gustavo Lima cantando em tons altíssimos se ele cantasse aquela mesma música num tom mais baixo ia chamar tanta atenção então os cantores isso é verdade os cantores que despontam muito no sertanejo por exemplo são cantores que alcançam tons altíssimos é o contrário da Bossa Nova você pega o João Gilberto por exemplo o Tom Jobim eles cantavam tudo baixinho entendeu? exatamente exatamente tem muito disso mesmo e a gente que tem uma textura assim eu particularmente eu acho mais interessante quando o cara faz um gravando do que um agudo sabe? mas tipo vai de cada um né? também né? sim e aí lá 앞으로